E aí galera, vou postar pra vocês aqui, ó, o skin dos pinguins do Madagascar. Eles parecem ser iguais, mas na verdade são diferentes, se você comparar bem aí, ó, são bem diferentes aí. Tá bem bacana. Quando você baixar eles vão ter 4 downloads lá diferentes pra cada um deles. O vídeo eu vou usar esse mesmo aqui só pra juntar tudo o mesmo. Tá bem bacana aí os pinguins. E aí I got family in my back of the scrap. Wake up! Coral, chill the fuck in. I'll snap you in the trunk. You tore my mind out! Family, you been slipping again. So mad! We got back, you asshole! Stay around and party. Knuckle down! What you say to me? Oh shit! What you doing? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri